Acompanha aí o VT que a gente preparou das nossas meninas com os nossos bichinhos mais fofos. Vamos lá, olha só! Oi Renata, tudo bem? Hoje a gente veio falar de muitos gatos. A gente tá aqui com a Verônica e ela vai nos mostrar um pouco mais sobre vários gatos. Qual é a raça desses gatos, Verônica? É, Maine e Kuhn. Conhecidos também como gato gigante. Verônica, e como que funciona o espaço que vocês têm para criar todos esses gatos? Então, a casa foi adaptada para eles. Inicialmente era uma criação que não tinha a intenção de ter tantos gatos. E quantos gatos que vocês têm hoje aqui na sua casa? Bom, se eu contar os filhotes, tem 35. Nossa! Olha, esse aqui é o filhote. E comparando o tamanho dele com o gato maior, ele é louco. Nossa, mas mesmo assim, ele já é muito grande. Nossa, ele tem 10 quilos esse. Ele é muito grande mesmo. Ele realmente parece, ele é do tamanho de um cachorro. Verônica, quantas roupas você tem na casa? Então, eu tenho no momento dois. É ele e o Black, que veio da Rússia. Para o aperfeiçoamento da raça, você é interessante vir de outros países também, porque eles têm uma linha diferente. E aí, com os nossos, dá um resultado muito bacana. Ah, então são diferentes os que vêm, a raça dos que vêm da Rússia ou do Brasil? Sim, tem algumas características. Então, são coisas, assim, que muita gente não vai perceber. Mas, por exemplo, é o queixo maior, é a testa, é a orelha. Então, tem algumas características diferentes e que é legal. Esse é o Hugo. Nossa, que lindo! Então, ele que veio da Rússia. E, assim, lá na Rússia, como é muito mais frio que aqui, ele tinha uma pelagem diferente. Então, ele era pelagem bem mais densa. Então, aqui ele teve que sofrer uma adaptação. Ele tem um dente de vampirinho. Nossa, ele tem mais dente de vampirinho, né? Que burrado! Ah, eles só gostam de não brincar com varinha, com arranhador, com bolinha. Os vídeos de gatos são os que têm maiores adiências, né? Uau! Aí tem uma porção que, assim, diariamente eu encontro vídeos novos. Coisas engraçadas. Então, tem os que fazem uma edição bacana, com músicas. Você vê toda a variedade de brincadeiras, de montagens. E os gatinhos fazendo palhaçada. E os gatinhos fazendo palhaçada. E os gatinhos fazendo palhaçada. Oh, aren't you just the cutest little thing? It's the fucking cat! Gato interagindo com o cachorro. Andando de skate. E aqui tem algum lugar especial pra eles ficarem ou não? Tem. A casa é toda adaptada pra eles, mas tem um quarto especial que é o point deles. Você pode levar a gente pra conhecer? Vamos lá? Então, gente, esse é o cantinho que eles gostam de brincar, interagir, bagunçar. É tipo uma escolinha, né? É, aqui é, serve de berçário, onde eles brincam, pulam, dormem, quando eles querem sossego. E é verdade que os gatos eram considerados sagrados do Antigo Egito? Sim, eles eram sagrados. A Cleópatra tinha gatos, adorava gatos. Tem muitas esculturas de gatos, né? Com, assim, que é a cara do gato e o corpo de uma pessoa. A deusa Bastet, que era uma gata que veio do Egito. Daí que veio o nome Bastet Bank também. Eu fui pra Istambul recentemente e tinha muito gato na rua mesmo. Se você matar um gato, pro Alá, que é o deus deles, te perdoar, você tem que construir uma mesquita. E realmente tem várias mesquitas lá. Não sei se é, é orgulhado isso, mas... São sagrados. Exato, e tem muito gato, muito gato. E todos são super bem alimentados. Todo mundo põe um potinho de ração e de água fora de casa. Olha, que bacana, né? É, é muito. É muito bacana. Sim. E ainda do gato preto, que as pessoas têm medo? É, isso aí é muito chato. Porque o pessoal fala, ah, gato preto da azar, isso aí é um absurdo. Porque azar é de quem não tem. Eu vi na internet que tem alguns gatos que têm a cor do olho diferente. Tem algum aqui que tem? Tem, tem sim. É conhecido como olhos ímpares. Nossa, que legal. E ela tem uma especificação diferente, que não é só um olho de cada cor. É um de uma cor e o outro é meia mesmo. E é verdade que os gatos que têm três cores, tipo, todas são fêmeas? Sim, são todas fêmeas. Agora, pode acontecer de, por um acidente genético, vir um macho. Aí ele vai ser, aí ele não vai ser procriador, tá? Ele vai ser um gato estéreo. Então, a priori, todos os gatos de três cores são fêmeas. E quando eles caem, eles caem realmente em pé? Sim, eles têm uma facilidade muito grande de fazer o contorcionismo e... Malabalismo. É, e cair da forma correta. Mas, naturalmente, que não pode ter uma altura muito grande. Gente, esse brinquedinho aqui... É para os novos integrantes na casa. Vocês querem ver? Que coisa! Que louco! Quantos dias eles têm? Nove dias. Tá começando a abrir o olhinho. Olha, abrindo o olhinho, gente, que coisa! Geralmente, eles dão quantos na cria de cada gata? Olha, varia. Esse vieram bastante, mas normalmente é um, três. É do tamanho da minha mão, praticamente. Olha! O olhinho tá fechado ainda. Tá abrindo o olho. Sim, tá abrindo o olho. Tá o olho meio aberto. Gente, final perfeito. Podia ser melhor. Muito obrigada, Verônica. Adoramos. Adorei vocês também. Foi incrível. Vem aí, temporada 2018 de Conexão. Cheio de coisas boas pra vocês. Sob nova direção. Games ainda mais divertidos. Cenário novo. E tem ainda mais muita novidade. Olha só. Temos o quadro em torno. A doce vida de modelo. Tá curioso, né? Então, prepara aí, fica ligadinho. Porque essa temporada promete.